Minha barriguinha não, Maria Júlia na pegada do hit Hoje que é o Zinho, é nóis Ele tá vindo aí, chegando só pra me ver Cheiroso e gostoso, eu pago o pau pra você Não vejo a hora dele chegar Todo tem gozo, querendo me amar Mandou mensagem que já tá perto Já tá num outro quarteirão Eu vou deixando o portão aberto Pra encurtar essa emoção Já tá chegando, pegando minha barriguinha Oxe, Zinho, não faço isso não Minha barriguinha não, minha barriguinha não Há um outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho Me enfada e piá Minha barriguinha não, minha barriguinha não Há um outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho E pra cantar comigo o novo fenômeno do arroz Ela tá vindo aí, chegando só pra me ver Cheiroso e gostoso, eu pago o pau pra você Não vejo a hora dela chegar Toda tem gozo, querendo me amar Mandou mensagem que já tá perto Já tá num outro quarteirão Eu vou deixando o portão aberto Pra encurtar essa emoção Já tá chegando, pegando minha barriguinha Cheio de olhinha, não faço isso não A minha barriguinha não, minha barriguinha não Há um outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho Me faz arrepiar Minha barriguinha não, minha barriguinha não Há um outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho Me faz arrepiar Minha barriguinha não, minha barriguinha não Arruma outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho Me faz arrepiar Minha barriguinha não, minha barriguinha não Arruma outro lugar pra você pegar Pegue meu umbiguinho, desça mais um pouquinho Me faz arrepiar Um novo fenômeno do Arroja, Caiozinho Ferrado Olha minha parceira Maria Júlia, tamo junto com o lado do Caiozinho É nóis A pegada do hit Rasga a menina